Mais um mês tentando economizar Sou meia neura, gosto quando são todos iguais Tenho usado bastante na minha janta Vou pausa pra debatermos O que faremos de janta já Não tô afim de fazer nada Gente, tudo bem? Bora pra mais uma compra do mês comigo A meta é como sempre não gastar muito Mais um mês tentando economizar Pós-eleição Vamos ver como é que vai ser essas compras do mês Hoje vamos inovar E eu resolvi começar as compras do lado contrário Sempre começo pelas comidas Mas hoje vou começar pelos produtos de limpeza E vou terminar nas comidas Mas assim, básico, não vai ser nada de muito diferente Então bora lá Vou começar aqui com meus paninhos de pia Que eu sempre gosto de levar Ah, e hoje estão todos iguais, né? Sou meia neura, gosto quando são todos iguais Acho que tá o mesmo preço do mês passado E não preciso de muito Só vou repor E eu que disse que não gostava de trocar o homo brilhante Eu experimentei esse aqui E adorei Deixa a roupa super cheirosa Limpa bem 5 litros O preço super em ponta, tá? Vou levar mais um esse mês O preço super em ponta, tá? E aí Música Estou achando que as compras desse mês vão ser super rápidas Já peguei de limpeza o que eu precisava, de higiene E já estamos partindo para a comida agora Porque não é muita coisa, realmente esse mês a lista está bem enxuta Música Música Gente, precisava de fermento e eu achei o Royal e não tem dessa vez Fica sempre Até que enfim temos um café Melita com preço justo, né? Vou levar as duas unidades para aproveitar, tradicional aqui Música 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 Essa aqui acabou antes do tempo em casa esse mês Meu Deus o livro fica sem Vou levar duas, três, quatro Música Já falei que a minha preferência é sempre esse, ó Feijão namorado E ainda bem que ele está barato esse mês Vou levar três, porque sobrou do mês passado Música E aí só para completar o que precisa Não temos leite vegetal de soja aqui para a Isa A Isa vai levar três caixinhas de suco para ela Né? Música E o húrte para o marido, né? Pegar um suco de pacotinho que a Isa pediu Pausa para debatermos o que faremos de janta Já que hoje é sábado O marido gosta de pizza Eu não estou afim de fazer nada Mas estamos aqui debatendo no meio do mercado O que faremos Decidimos que a janta será pizza Perdi de novo, né? Já fui perdida duas vezes nessas compras E aí a pizza é eu que sempre faço massa O marido faz o molho, faz o recheio Eu não queria, queria folga hoje de fogão Mas bora lá, vou pegar uma calabresa Que é o nosso sábado preferido Vou aproveitar e levar duas nessas daqui Para a gente ter congelada Acho que eu fiz minhas compras em tempo recorde hoje Porque era bem pouquinha coisa para pegar mesmo Tinha bastante coisa ainda que sobrou em casa Então vocês vão ver que foi uma compra assim Uma bem chuta Não quis pegar nada para Natal Ainda vou deixar para o próximo mês Porque eu quero ver se eu vou no mercado de atacado No mês que vem Para fazer as compras no mês E aí vou mostrar tudo aqui para vocês também E é isso, tá? Já estamos indo para o caixa Temos uma troca Trocamos as latinhas de milho Por esse aqui, ó É só milho mesmo congelado Estava um pacote de 1,17 reais 16 reais e alguma coisa E aí você já pegou um pão também Esse daqui que eu já super indico Porque é um pão bem gostoso E totalmente integral 100% integral Bora assim, de verdade, vamos para o caixa Bora pagar Já em casa Todas as compras aqui atrás Vou mostrar tudinho que eu comprei para vocês E vamos descobrir quanto eu gastei Vamos ver comigo Já que hoje eu comecei as compras Pelos produtos de limpeza Vou começar mostrando aqui pela limpeza também Limpeza, higiene, tá? Então aqui temos papel higiênico Paninho de pia Que todo mês eu compro o Doro Troco um por semana Aparelho de barbear, absorvente De higiene também Cotonetes, creme dental Shampoo, condicionador Desodorante Daí de limpeza Foi pouquíssima coisa Limpeza foi só esse X14 Com cloro para o banheiro Eu adoro usar isso daqui Para limpar o box de vidro E limpar os azulejos Rejunte Limpa super bem Esse sabão líquido aqui Para roupas Gente, eu adorei Na verdade sim Ele é uma segunda linha Pelo que eu li no rótulo Ele é do Girão do Sol Mesmo o fabricante Mas para lavar roupa Ele é maravilhoso Já o detergente Da Girão do Sol Eu não gosto E eu não troco Esse daqui Esse aqui realmente Eu não troco O limpol me dá muita coceira Na mão E o IP para mim Estava mais carinho hoje Mas mesmo assim Como eu só precisava Aqui para repor Eu prefiro IP Então foi isso aqui Limpeza e higiene Hoje foi só isso Pouquíssima coisa Nossa, meu rancho Foi pouca coisa Isso mesmo Vocês vão ver E deu caro Fiquei decepcionada Então aqui Eu comprei pão Claro que esse pão Não é para o mês Mas já aproveitei E trouxe do mercado Porque por incrível Que pareça Lá esse pão Eu pago Bem mais em conta Do que no mercado Próximo do meu trabalho Então eu gosto de trazer Um pacotinho já Lá do mercado Quando eu vou Eu mostrei No decorrer da compra Que a gente trocou O milho e ervilha De latinha Por esse aqui De um quilo Outro mês não tinha É novidade Lá no mercado Claro que mercado de atacado Com certeza tem Mas lá onde eu faço As minhas compras Não tinha antes E agora tem Então eu trouxe Esse pacote de um quilo Gente, adoro milho Adoro muito E vai durar bastante Com certeza Trouxe feijão Namorado Não troco por nada Já vem escolhido Isso daqui economiza Um tempo Da dona de casa Só deixo de molho E cozinho E vai Esse feijão Sempre cozinha muito bem Nunca me decepcionou Trouxe arroz Pro mês aqui Quatro quilos Eu abri o último pacote Que eu tinha ontem Inclusive E aqui dá tranquilo E o feijão Eu tinha dois quilos Ainda que sobrou Do outro mês Então eu trouxe Só mais três E acredito Que vai dar tranquilo Hoje já é dia cinco Vai dar tranquilo Pro mês Trouxe dois cafés Na verdade Um é pra casa E um é pro trabalho Do meu esposo Aqui Cookies Que a Isa pegou Pra ela Farofa Que não pode faltar Aqui em casa Mas peguei Só quatro pacotes Esse mês Pra gente diminuir Um pouquinho O consumo Já vou mostrar Aqui também Que esse mês A Isa pediu O suco Que eu trouxe Tang Pela primeira vez Eu acho que Esse já é O quinto vídeo Então deve ser O quinto mês Que eu gravo As compras do mês E a primeira vez Que vocês me veem Pegar suco De pacotinho Porque realmente A gente não toma Aqui em casa É assim Bem exceção Então como é De vez em quando Eu não me importo De trazer Assim como Isso daqui A gente sabe Que é embutido Que não é legal Mas como é exceção A gente come Uma vez No mês Duas Esse mês Eu trouxe No mês passado Eu acho que Eu já tinha trazido Também um pacotinho Esse mês Trouxe dois De vez em quando A gente gosta De fazer fritinho Com uma cebola Uma farofinha É bem gostoso Aproveitei E trouxe aqui Essa linguiça Tipo calabresa Pra gente fazer Já tá aqui o preço Até Pra gente fazer A pizza de hoje A noite É sábado E a gente sempre gosta De fazer uma pizza É um hambúrguer Alguma coisa diferente Aqui em casa Continuando aqui Iogurte E pra Isa Na janta Ela é vegana Então um escondidinho Feito de plantas E ela também Pegou pra ela Um requeijão Ela sempre alterna No mês Eu sempre digo Pra ela escolher um Ou requeijão Ou maionese vegana Esse mês Ela escolheu o requeijão São itens Que tem um preço Bem mais elevado É uma pena Eu acho que poderia Ser mais acessível Mas a gente entende Também que a composição É um requeijão Feito com castanha De caju A gente sabe Que é caro Também Mas é bem saudável E é super gostoso Já experimentei É bem gostoso Trouxe um pacotinho De queijo ralado Trouxe também leite Sempre trago Esse em pó Eu não consumo leite E geralmente Eu uso aqui Pra fazer receita Às vezes Meu marido toma Trouxe também Uma tapioca Tenho consumido Bastante tapioca Na minha janta Que eu faço Vou mostrar aqui Até Tapioca Tenho consumido Bastante na janta Porque eu faço Tapiovo Tá Tenho feito tapiovo Tapioca com ovo Pra jantar E como com salada Trouxe também Esse daqui Um só pra repor Extrato de tomate Trouxe só dois Atum também Sempre compro em óleo Eu acho mais gostoso E Trouxe dois só pra repor Trouxe essa aveia Aqui também Pra repor Em flocos Aqui Acho que eu não mostrei ainda Trouxe azeite Se eu não me engano Mês passado Eu paguei Dezoito e noventa Esse mês estava Vinte e noventa Ainda assim Era um dos mais em conta A gente sempre compra Desse geralmente Trouxe um vinagre Trouxe pra repor Um óleo de soja Aqui é outra coisa Que não tinha o leite De soja Que a Isa sempre Eu sempre trago pra Isa O adês de soja E aí ela disse Não, então vamos levar Sucuma Então trouxemos Ela pegou um de cada sabor Aqui até Primeira vez Vocês me vêm Comprar aqui Um refrigerante Sempre A gente toma Refri zero Tá Por que que eu nunca trago Refri Nas minhas compras Porque isso daqui É a exceção Aqui em casa também Não gosto de ter Eventualmente Quando a gente toma Eu prefiro Passar no mercado Aqui próximo de casa Compro na hora Assim como Outras bobagens Vocês já perceberam Vou virar a câmera Aqui Só um pouquinho Assim como Outras bobagemzinhas Como o biscoito Recheado Salgadinho Eventualmente Mas muito raramente Vocês vão ver Eu mostrar aqui Porque Dificilmente eu compro Eu não gosto De ter essas coisas Em casa Eu acho que se a gente Tem em casa Facilita pra ir ali Comer toda hora Eu sei que eu sou Eu sei que eu sou Uma pessoa assim Também De se eu sei Que eu tenho Eu gosto de comer Chocolate Essas coisas Eu evito muito Ter em casa Então Quando a gente Quer comer Uma coisa diferente A gente vai lá E compra na hora A gente sempre A gente sempre fez Isso aqui em casa E sempre funciona Então assim É muito raro A gente comer Esse tipo de coisa Então por isso Que você sempre Vem que Nas minhas compras Não tem Esse tipo de produto Não tem mesmo Assim como a Coca Hoje é sábado E a gente toma E aí Eu já aproveitei E trouxe hoje Do mercado Se não tivesse A gente ia comprar E é só Acabou Acabou É só no próximo sábado Se fizer alguma coisa Diferente pra comer Senão também não tem E tá super tranquilo Agora eu vou mostrar Pra vocês a notinha Quanto custou Essas compras Foram só 42 itens Esse mês E eu acho Que tudo que eu fui pegando Eu procurei Mostrando o preço Aqui o azeite Eu acho que foi Um dos itens Mais carinhos Também É Achei que os preços Estavam bem As coisas Estavam bem caras No próximo mês Vou fazer as compras No atacado E vamos ver Se vai dar Diferença de preço Inclusive Vou guardar Essa notinha Pra gente dar Uma comparada Depois Eu sei que no atacado Algumas marcas É difícil de encontrar Mas vamos ver O que eu acho Pra mostrar Pra vocês Tá Gastei Aqui Alguns itens Tiveram desconto Então o total Foi 540 Deu 8 reais De desconto E o total Da compra Ficou 531 Esse mês Não achei barato Achei Uma pouquíssima Coisa De comida Mesmo Foram poucos Itens Que eu trouxe E eu achei Que deu bem caro Como foram As compras Do mês Na tua casa Deixa aqui Nos comentários Pra mim Me conta As coisas Aumentaram De valor Por aí Tá parecido Com o que eu tenho Pago aqui No Rio Grande do Sul Inclusive Já me diz Da onde Tu tá assistindo Esse vídeo É daqui do estado É de fora Conta aqui pra mim E é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado E até as compras Do próximo mês Tchau